Depois que a gente começa as Yoni Eggs, a gente acaba entendendo que existe um poder aqui que está represado pela própria cultura masculina que nós vivemos. E a gente, pra conseguir ter força suficiente pra lidar com esse mundo, a gente precisa limpar. Então é muito comum depois das Yoni Eggs as mulheres se sentirem mais seguras, porque elas sabem o que acontece com elas. A sensação de inadequação que elas carregavam há muito tempo vai desaparecendo, porque vai se limpando com o uso dessas maravilhas que são os cristais. A mulher também deixa de ter medo da sua ciclicidade, que é um dos grandes tabus e ainda permeia muitas pessoas, que é a menstruação. Porque de fato a gente é cíclica, querendo ou não. Então isso vai trazendo na gente um senso de entender que o feminino é tão grandioso, é tão sagrado, é tão belo. E a gente, com esse olhar menos masculino pros corpos femininos, pra energia feminina, pro ventre feminino, a gente entende o quanto nós perdemos tempo esquecendo disso. Mas ainda existe também uma celebração muito profunda que é, nossa, que bênção eu poder acessar tudo isso agora. E agora não importa se eu tenho 20, se eu tenho 18, se eu tenho 50, porque sempre é tempo de retomar essa energia feminina. O nosso corpo tem uma capacidade de se regenerar, de se transformar novamente na sua potência muito rapidamente. Isso é uma das características do feminino, a vida, a morte e a vida. E isso é uma característica da vida cíclica, que nós mulheres temos muita capacidade de ir lá no fundo e voltar, né? Dar a volta por cima em relação às dores, às coisas que vivemos, os lutos que vivemos ao longo da vida.